Aqui a gente pode só ocupar. Eu quero esse lugar para defender. E aqui a gente coloca isso daqui, coloca isso daqui. Aqui, já coloquei os garotos durão, põe e esmaga logo. Bom agressor, bom ataque, que requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Com suas vitórias e várias batalhas ofensivas. Viderança mais 3 ao atacar, dimensão da área de liderança mais 20% ao atacar. Dolores de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas. Se os feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Ok. Agora é o momento. Enquanto isso eu vou deixar vocês aqui com armadura. E acabou a sucata para usar nos outros. Taurox está pronto agora para a ação. Vamos lá, em direção aqui ao Brock. Pronto, ele vai tentar pegar a cara que ele ia, a cara que asgarrar. Acho que ele não consegue com esses garotos pequenos. Só se vier esse outro aqui. Mas até chegar esse outro, eu chego com o Taurox. Vamos ver. Como esse eu já mexi? Masturba já mexi. Azera de heróis já mexi. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Para colocar o Urk em algum exército é colocar esse aqui Pode tirar esse camoagem aqui E você vem para cá Pronto Aqui agora quem falta O Borgoth não quer que você volte, tchau Eu não vou te usar, você é um senhor do Gringor Estrada de prata Estrada de prata Pode melhorar aqui o crescimento, não é tão caro Tentes fronteiriços, pode melhorar esse daqui Ih rapaz, esse aqui que vai atacar o portão? Perdi o portão Não tem quantos sonhos de segurança aqui no portão Tem até ídolo renegado no bagulho Nossa, caiu bonito, adeus O portão aqui não é mais meu não Averheim vem para cá Vem para cá Ahn Pode colocar esse aqui para a gente liberar depois mais Um senhor de Orcs Negro Se precisar Melhor o ouro aqui, a guarnição Esse daqui Hummm Talvez o negócio para demaculada, né? Esse daqui Ostermark Pode colocar aqui Crescimento Stirland Guarnição Dinheiro Pantana insano Guarnição Montanha cinzentas Tem um marco aqui Opa Terra do Titã Louco Ah O Blurgar O Blurgar O titã de O gigante Norska Foda Ele vem com a guarnição aqui, velho Um acordo foi feito entre o acordo Entre o titã louco Blurgar E sua espécie Para juntar a UAG Entroca de sangue e riquezas Força da arma mais dez porcento Ao lutar contra os guerreiros do caos e Norska Muito bom Renda de comércio mais cinco porcento A gente não tem comércio Renda de saques mais oito porcento Mano tensão mais vinte cinco porcento Apresentadas gigantes Guarnição vai colocar um Blurgar Três rebanhos de squigs Dois gigantes Muito bom Muito bom Aqui pode colocar guarnição Você eu já vesti? Já Pode colocar crescimento aqui então por enquanto Winceland Melhor a Noon E agora você acha que eu vesti todo mundo Então adios Pode deixar Arthur Eu vou jogar os namorados sozinho sem o exército Os dois vão morrer Não sei se o Fador está metendo o pé É, não deu tempo de colocar a guarnição ali atrás Eu não vou alcançar ele provavelmente A aliança militar com o Império Bretonio foi feita Um pouco tarde, mas foi feita O Winceland se uniu contra nós Ok Você tinha uma chance de sobreviver o Winceland Agora não mais Fala só o que a gente tem que ir pro Hoth ta E aí deu o rolê E aí eu tenho o que fazer velho Tem que fazer velho Olha esse exército aqui velho Tá louco Se fosse um civil do Globo Beleza mas Gigante Ídolo Renegado Nem como brigar com isso aqui velho Vamos pegar o portão aí Não vou perder nada mano Pera aí, muita coisa Murzeg, pra onde você vai agora? Acho que ali em cima tá de boa Acho que eu vou mandar você voltar aqui pra gente bater nessa galera de Whistland Que se juntar os inimigos aqui, né? Vamos lá dar um aí Aqui tá com uma ornição até que boa Verheim Acho que eles vêm com dois exércitos aí Xe Vai pra Gorsele Podem melhorar a guarnição de Maremburgo Crescimento Se bem, coloca isso aqui primeiro Pra gente poder andar longe Que essa província aqui de Gorsele É uma bagunça pra andar Aqui pode colocar... A força da arma Pra você Pogue da morte Aqui O E.O. A gente vai pra... Colocar aqui o Marela Gris Só que antes disso deixa eu só tirar aqui um desses rapazes Pra colocar o Marela Gris Pra colocar o Marela Gris Pra colocar o Marela Gris Mas eu vou trazer você pra cá também Já que o Wasteland tá na briga Pode colocar a guarnição aqui Porque essa guarnição de titãs vai ajudar bastante A defesa não Gigante Não dei o nome de titãs, eu falei guarnição de titãs Tudo aquilo que vai fazer Tire para o garoto Não deu pra identificar a Muralha Vamos a primeira equipa de Valaya também O 8 Pigs é a próxima desse estilo O que vai começar a montar exércitos atrás da gente também É bom a gente estar preparado Amuleto de Itzio Amuleto explode milhões de estilhaços cristalinos Quando alguém atinge seu portador Que milagrosamente fique leso e ainda fere o agressor Tem um exército aqui do Uther Bora nós pegar ele Aqui tem o marco da forja Lord do Rubro Ele após saber que seu irmão Bob Foi vingado Ele convocou seu irmão Zurk para seu exército Foi esmagar tampinhas Justo Lord York não espero menos que duas linhas Tatarrox Vamos vir pra cá Até aqui na real Obviamente que eles não iam querer brigar aqui Eu sei o que poderia me impedir Agora é um exército Semiprecioso Vale seu peso e humildade Derrotou um Brock Picareta de ferro Recença dano de fogo mais 100% para todas as unidades Imune desgaste provocada por montanhas do exército E capacidade de encurtamento local Mais uma província Bom, bom Um emberrante aqui A bruxa pode colocar Vampirismo A outra bruxa Parasita Aqui pode colocar um negócio para a gente liberar depois de mais um arco negro Pode ir melhorando Minha dinheira está acabando Tem que voltar as pilhagens Quarenta e três mil Quarenta e três mil Quarenta e três mil Quarenta e três mil ali Agora estamos falando Deixa eu fazer a batalha do El hoje aqui Antes que eu esqueço Pode controlar isso daqui Máquina Sem problemas Agora só não está forte não Beleza Vamos atacar o Cantolas aqui Para avaliar Manda os rapazes na frente Esse é o melhor umidade que vale menos Vocês aqui Vocês aqui Agora temos aqui O El hoje e o El ontem Juntos Lado a lado Falta só o El amanhã Que eu não recrutei ainda Daqui a pouco ele chega aí Acho que aqui Só quatro escadas que está bom Vai ter que ir muito longe Para colocar Vamos lá é hoje Vamos lá é ontem Agora isso é a questão Essa batalha é hoje É ontem Ou é amanhã Difícil saber com esse grupo todo Aqui Pegou o Moltres no Mudai Aí sim Cara Falar para você Que quando eu era pequeno Criança Eu assisti Quer dizer Quando eu era pequeno É meio difícil Eu sou pequeno até hoje Quando eu era criança Mas posso falar Eu assisti a esse filme Do Pokémon Acho que é um 2000 Que tem Os Passos Lendários Eu assisti a todo dia Parceiro Todo dia Não é nem brincadeira Adorava essa porra Ela assistia e rebominava a fita E ela assistia e rebominava a fita E o ciclo se repete 57 vezes É melhor na terra Não tem que se apagar Não é nem brincadeira Eita porra Ainda bem que eles estavam bem separados Ela está passando Eu estou pregando Aqui Era ou esse Pokémon 2000 que eu assistia Ou Tarzan É sempre os dois E Tarzan Porque Tarzan não é bom pra caralho Nossa Os Tars ainda é bom Outro rato Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo A razão se for uma quantidade considerável de rapazes na muralha aqui, mas ainda tem mais para jogar, velho. Não consigo clicar na escada, velho, caramba. Opa! Temos uma catapulta garrapete lá no fundo. Não consigo mais a isso, clicar na escada. Tem vocês quebrando essa parte aqui então para mim? Agora com o meu aliado lá. Revocação, boa sorte. Quantos ratinhos é que a gente mata com um pé de Gorka aqui no meio? Vamos ver. Dá 0 kills do Elgin. Atenção. Tá bom. 180, não é uma pesada. Tá bom. Minha mãe e minha irmã tinha cada um um buffet, fazer as decorações infantis. Daí para elas fazendo as decorações, ela me dá uma fita e eu mostro mais ou menos o personagem para elas não comprar errado. Tem que ter um consultor experiente na área, velho. Tem que ter um consultor experiente na área, velho. Já aconteceu várias vezes comigo aqui na infância, fazer a festa temática. Aí pedi a decoração e vim pra ouvir nada a ver, né. Porque a pessoa não sabe quem é o personagem, né, velho. Normal, não tem nem como saber. Ainda mais na época que a internet não era tão acessível ainda pra todo mundo. É muito Skate, muito Orkin, velho. Jogando igual o Valhain aqui. Isso é isso! Mulk Riders! Nandis, Skulkas! Correndo! 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 Mork quer! Escute! Vamos lá! Vamos lá! Que brilhante! 9 goblins, Shaman! Tudo bem! Mulk fala! Vamos lá! Vamos lá, rapazes! Eu não consigo. Eu nunca consigo ir. Eu não consigo. Ainda de League dos grandes vozes, tudo bem. Jogos! Jogos, já estão prontos, já estão prontos, já estão prontos. Jogos, vão para nós! Ainda estamos prontos! Você chega a ver, jogando Horizon, o jogo dos dinossauros mecânicos. Jogos... Jogos, rapazes! Se subir na muralha vai tomar pesada, hein? Eu vou te ajudar Se subir na muralha vai tomar pesada, hein? Se sentir na muralha Feel the power Tem uma coceira chata dos caras também Debuff geral Eu amo o que O portão quebrou aqui já Se querem escravar eu não segurar um gigante nem se quiser Se sentir Snideman Skullful kill Wow, ready Oh, wait Se sentir Stickers ready Let's fight Time for slaughtering Grand boys Let's fight Let's fight Berser Não Não Meu irmão fez um e colocou o Godzilla na mesa do Power Ranger E realmente Assim Seria um cruzador possível O Power Ranger descer o cacete do Godzilla Ou apanhar dele? Seria, mas Não é bem isso que vocês querem ver Oh, meu irmão Onde está o Presidente? O que você está? Traga-o! Guarda-o! Também nessa época que não tinha muita internet era difícil para ainda mais para os pais entender Quem que é o personagem que vocês estão falando Porque O nosso de internet Como Todo mundo já sabe Não era tudo comum E aí Ainda vinha a criança descrever o personagem Ah, mas como é que é esse personagem? Ah, ele é tipo assim muito louco, velho O cara ele é tipo ninja de poderes, tá ligado? Ele tem o cabelo lá de tal jeito Falei, meu irmão, é impossível saber mesmo É impossível entender a descrição, velho É impossível entender a descrição, velho Estudados, filhos Traga-o! Perceba-o! Aí você aceitava que vinha, velho Com essa descrição maravilhosa, nem como Eu lembro que tem uma festa que eu fiz aqui de Superman Que eu... Era de fantasia, né? Festa de criança Aí, para eu me sentir um Superman Eu ficava pegando todas as cadeiras da festa E ficava tipo jogando ela para o alto Eu quebrei um monte de cadeiras esse tipo Então, faz cara putas comigo Onde? Sim, tem que ser um Superman Pô, a missa é um Superman Ela está forte Pô, por mais Caraca, bicho Mães, bicho Então, as três aqui já um Probleminho um pouquinho pior Eu quero pegar a pistola, é ainda pior Tá mandando ajuda ali velho Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! They're turning on the ground! The one is flying to the ground! Denim the ground! Move it fast! The best fight! Oh! Eu não vou atingir ele! Pegue ele! Vamos lá! Esse espelho tem que ir para ele! Nós estamos perdendo! Nós estamos perdendo! O que é isso? 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 Nem deu tempo de chegar na catapulta deles Nossa, ela matou 200 200, 158 Essa catapulta que é uma pecha muito boa Muito dano e tirar a liderança dos caras é brutal Aqui pode ocupar para a gente pegar para ver se falta Se falta de poder Se falta agora na verdade um monte de lança prateada O Eon subiu de level Pode colocar a coceira chata de novo Tem que pegar os poderes de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também não falo do E, Maggie O que é isso? O que é isso? Ele está chegando perto ai Só queria confederar com a Azar porque eu liberava os Orcs daqui Só queria confederar com a Azar porque eu liberava os Orcs daqui Quem é esse cara? Herói lendário, caçador. Quem é esse cara, velho? Herói lendário de quem é isso, porra? Ué? Por fora é isso que eu já meti todo mundo, né? Iup, tá, zaguei. Agora eu não quero confederar esse maldito. Aguarda a missão ali. Próximo turnê a gente vai atacar a Offenburgo. Esse ai veio de midi ainda. A gente já chega lá já. Hum? Vamos abandonar uma cidade muito mais alta para pegar uma cidade muito bosta. E aí E aí E aí E aí A Steve fica me torturando, me lembrando que o Warhammer está em promoção. É, cara, a Steam faz a parte dela, né, mesmo? Quer nos dar promoções muito boas, mas, enfim, tem o que fazer, né? Mano, esses piratas me amam, velho. Esse cara realmente quer ser meu amigo pra caralho, velho. Eu não vou ser amigo deles, né? Eu nunca vi uma facção de horda dessa aí e gostar tanto de mim. Vamos para os mercenários. E até aqui. Xe. Se quiser, seguimos para a cidade de Amal. Ah, é hoje a gente vem até aqui, atrás do Snitch. Que não adianta eu ir atrás das cidades dele aqui de baixo, com o exército dele aqui atrás de mim. Rubro, agora a gente alcança oito picos, eu acho. Não, ainda falta um tequinho. Mais um turno a gente ataca aí, então. Pode colocar o Durão. Vou saquear aqui. A gente vai para o Ulfemburgo. Ah, lutando em breve. Vitória pica. Aí é foda. Olha o tamanho da guarnição, Vitória pica. Aonde? Hum. Caraca, mas nem como eles hoje tomei magia. Tomei canho, caralho. Caraca, mas nem como ele. Esse cara está com onde o que manda a gente? Estou com a gente, Vinnie. Alguém não vai. Isso não é isso. Isso é a guerra. Não é verdade. Amém, garoto. Onde está você morrendo? Boa tarde. A necessidade aqui também é maravilhosa Um minuto Bem-vindo Pessoal em lá Bem-vindo Vamos! 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 Pessoal em lá Apenas o inimigo! Preciso para destruir! Isso é o primeiro lugar Eu não sabia que ele subia Aí é top Heldon Hover Uau! Muita todos os governos! Acontece! Acontece! Vamos sair! Por favor, vá sair! Degas! Luzem rápido! Doblindo! Vem! 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 Tadinho no meu outro gol! Mas cobre o portão aqui, mas é bait, hein! Vem! 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 O que aconteceu aqui, meu querido? Vocês não estão descendo, né? Vamos subir ali Deixa eu pegar a deitação aos trolls ali Vem! Vem! Isso é o fim! Por mais! Vem! 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 E nem coisa bonita! Não tem essa de spamar não não rapaz, é mesmo bot Eu quero ser bloco! Sim, já estou acertando Mas se petit attent Vem! Tem uns pingardeiros para pegar... Vou pegar o meu, ele quase morreu... Difícil... O poder só sai muito. A CIDADE NO BRASIL 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 não vai tá? Beleza, vai ter os rompimentos ali. E é isso aí. Ah, que preguiça! Tem algum full stack vindo aí? Pera, porque só esses dois exércitos aí não vai dar nada, cara. Tá, ok. Até agora eu tô vendo só três senhor lendário aí, não é verdade, dois senhor lendário, nem exército tem. Cadê o full stack? Aê! Edward Wondercrawl. Ah, esse exército tá da mãozinha até. Ô, vocês podiam atacar já, eu ia adorar defender o Feimburgo, cara. É de verdade! É muito legal defender essa cidade ali. Também que é mais legal você defender o Feimburgo jogando pra uma facção imperial, né, mas... Se estamos de orque, é o que tem, velho. Encerrou o Ser, porque viu o exército do Zeg, vai sair comendo. Kork, eu falei, e não há nada que você pode fazer. É de novo, velho, meu Deus. Coisa pra Dedé, ó, tá ficando muito lotado aqui, bota os bichos pra trabalhar, duração de recrutamento global, menos um turno para todas as unidades, capacidade de recrutamento local, mais dois, ó, de global, quer dizer. Então, aqui vai mais rapidinho agora, né, em teoria. É, só que como eu já tinha clicado pra recrutar, vai demorar mais. Mas, muito bom, vai mais rápido agora pra recrutar as coisas, então. Quer muito tempo. Há já saques. O Urzeg... A gente não reinventa esse cara aqui, vamos pra cima dele. A gente alcança esse cara aqui, vamos pra cima dele. O que é o maior é a obediência à ordem pública? Crescimento A Mal pode tirar esses dois negócios aqui Algostas das lendas Vai ser preciso mais do que isso para derrotados Mas talvez você tenha conseguido mais pedacinho na história deles Derrotou o God, Kiki, Gernison e Félix também A tributa inabalável para Tzé Tzé Desenho agressor, superioridade de comando E as tuas são necessárias no campo de guerra Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 4 para atacar Missão da hora de liderança mais 30% para atacar Atacor Pakor mais 4 Aqui, pode colocar agora Força da arma Você pode colocar Repor tropas Tenta aqui machucar a morale de novo Boa, boa, boa Cadê? Aqui, odeia anões Os anões se entranharam nas montanhas como parasitas Essa pessoa irá expurgá-los Efetuação de heróis bem sucedidos contra os anões várias vezes Atributo causa medo de lutar contra os anões Tá aqui, agora a gente vem Cara com oito picos Bom, temos rompimento de mural Agora eu nem preciso tirar minha carruagem para ir atrás das artilhas deles Vamos lá Voltei a botar uma limpeza de chat, dá onde? Não, não é outra coisa não, é o mesmo bot Só que aí é uma pessoa que está com duas contas mega upadas já Cheio de coisas bloqueadas, rodando 30 coisas ao mesmo tempo Aí realmente floda Mas assim, nada que possa ser feito Já veio pra cá vocês Vamos lá, vamos pra cima desses quebra-fé aqui A gente nem precisa clicar, bicho Se tem a coisa que eu não me importo é que eu posso mudar É só coloquei lá porque o pessoal gosta O que é isso aqui? Balesteiro? Atira lá então Precavajá valeu estilosa Mais prozinha na cara aqui O cara quase saiu da cavaloide pra bater no maluco Vamos pegar aquele P.M. Org lá na frente já Pode tacar esse cara aqui Nossa, o cara só me arregaçou, meu É uma paria Caraca Aí é foda, meu patrão Caraca Tá, fiz as duas largar de artilharia já tá bom Saiu a metade da vida do cara ali Alguém tá com runas aí Tá, sai daí que o martelador vai machucar você bastante Ainda mais uma montaria Sai, 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 sai Foda, filha O cara tá só na pontinha do pé aqui na parte do cara ali O cara tá só na pontinha do pé aqui na parte do cara ali Do not share your ancestors DO NOT SHAME OUR ANCESTORS M THE J Undo asset Let's get out of this action! Ready for war! Wait for war! Do not share your lanterns! No function! Run! Find this slave in the vault! Blackhooks move! Shift it! Before I take for a hit! I can't help you wait for it! Let's help Zab! Go fast! Let's get out of here! Yes! Venha! Não compartilhe seus ancestrais! Beleza! Para o soldado! Minhas mãos! Se continuar batendo no Gringor, ia dar certo! Isso é X! Põe ele! Não sai, irmãs, irmãs! Isso é por Mork! Eles veem me rolando! Estão preparados para morrer! Isso está acontecendo! Espere, Malker! Isso não é o Gringorso! O Gringorso! Talvez o primeiro! Beleza! 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos pagar um servidor de Valheim por R$99,00? Não tenho dinheiro para receber vocês, irmão! Você vai morrer! Não sei o que te falhas! Vou pegar vocês aí, hein! Não desculpe seus ancestrais! Apera! Um euro? Um euro tá caro, velho. Deve estar quase 100 reais, eu acho. Não, 4 reais é muito pouco. Já faz uns anos já que foi 4 reais o euro. É eles mesmo, Arthur. Ai, vai. Não, não. Não, 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 não! Não, não, não! Não, não!